Coloque um limão no azeite e o resultado vai te deixar muito surpreso. Esta poderosa fruta pode salvar a sua vida e a vida dos seus familiares. Assim que assistir esse vídeo, vai entender o porquê você precisa saber desse truque e do que o limão é capaz quando você mistura com azeite. Muita gente não faz a mínima ideia de para que serve esse truque tão estranho e incomum, mas eu te garanto, você é um privilegiado por estar assistindo esse vídeo. O limão é uma das frutas que não pode faltar na sua casa, por causa de todos os seus benefícios medicinais. O suco e a polpa do limão servem como anti-inflamatório, antioxidante e diurético natural. Mas, antes de lhe dizer qual é a utilidade de colocar limão no azeite, eu vou te dar alguns usos do limão, que tenho certeza que você não sabia. Número 1. Acelera o metabolismo. Se você quiser acelerar o processo de queima de gordura, principalmente para as festas de Natal e Ano Novo, o limão ao lado do azeite é uma opção natural e poderosa. Número 2. Melhora a saúde da pele. O azeite é rico em vitamina E, que atua na proteção da sua pele. Além disso, o alto teor de antioxidantes combate o envelhecimento precoce. Número 3. Diminui dores reumáticas. As famosas dores nas articulações serão aliviadas conforme uma colher de azeite limão seja ingerida diariamente, isso porque o limão é um anti-inflamatório natural. Número 4. Reduz a pressão arterial. Por ser diurético, o limão ajuda a reduzir a pressão arterial e controla a relação de fluidos no sangue. A junção de limão com azeite também ajuda em prevenir o câncer de útero, aliviar a prisão de ventre, ajuda a desintoxicar o fígado e controla o colesterol. Para obter todos os benefícios é muito simples. Você vai precisar apenas de meio limão e uma colher de sopa de azeite de oliva extra virgem. Primeiramente vamos cortar o nosso limão. Em seguida iremos colocar o nosso azeite em uma colher. Agora é só espremer o suco do limão na colher. A outra metade do limão que sobrou, você pode aproveitar como bem preferir. Essa mistura de limão com azeite deve ser tomada nas primeiras horas do dia. Uma colher de sopa com azeite e suco de meio limão. Apesar de parecer simples, os resultados dessa combinação fazem um verdadeiro milagre na nossa saúde a médio e longo prazo. Se você gostou de saber disso, curta e compartilhe essa dica com seus amigos. Muita saúde e que Deus abençoe você e toda a sua família. Até o próximo vídeo.